E a todos que estão nos acompanhando aqui, aqui é Fernando Souza para a TV Irassema e estamos aqui com a ilustre presença do Sr. Eberoni Guerra para a gente falar um pouco sobre a abertura da Semana do Município. Sr. Eberoni, sobre a Semana do Município, sobre a história de Irassema, nós vamos falar um pouco. O que o senhor tem a dizer sobre a história do município, como é que o senhor acompanha, se o senhor é ativo sobre essas festividades? Fala para mim um pouco. É, eu cheguei aqui em 1949, Irassema era bem pequeno, tinha 75 prédios dentro do município todinho. Hoje Irassema cresceu muito, nós estamos aqui no primeiro prédio que foi construído aqui pelo Sr. Gervásio de Holanda Guerra, esse prédio aqui da esquina, é um sobradinho, que ele hoje está fazendo 100 anos de construção, construído, né? Onde ficou o final de Gervásio fazendo tudo aqui pelo nosso Irassema, que era o chefe daqui, com muita... com toda... os terrênicos aqui, tudo era dele, né? E ele ajudava muita gente, era o chefe político, a senhora dele era dona delta de Holanda Guerra, primeira professora aqui do município de Irassema, né? Pessoa muito boa, finalmente faleceu todos os dois, ele faleceu muito novo ali em cima da barragem, ataque de coração, e ela ficou manobrando, casou-se novamente com o José de Holanda Moraes, Zé Moraes, e conviveu muitos anos com ele ainda, mas finalmente faleceu todos os dois, né? Depois ficou esse prédio aqui construído, ficou a senhora Abigail com o restaurante aqui, depois a prefeitura de Irassema ficou aqui em cima desse prédio também, né? Aqui em cima era a prefeitura, embaixo era um restaurante, um hotel, né? Hotel de Abigail. E daí pra frente, continua Irassema crescendo, com mais prefeitos, com mais professoras, professoras boas, como Diolina Pimenta, a dona Isa Albatiza Tavares e Tereza, Terezinha, acho que era Terezinha o nome da outra, era de fora. E teve aí grandes ensinamentos, todo mundo foi marchando para a primeira política daqui, foi restaurado em 1955, parece aqui, foi passear da cidade, que era distrito, distrito de Pereiro, né? Aí daí pra frente, Irassema só tornou-se a crescer, né? Aí vem os prefeitos, o primeiro prefeito foi Antônio Carlos de Amorim, prefeito bom também, de fora, mas a família da mulher era daqui, aonde eu cheguei até a trabalhar com ele no último ano, como fiscal. E daí pra frente, veio o prefeito Luiz Queiroz, veio o prefeito Chico Filgueira, veio o prefeito Menas Queiroz, veio o prefeito Roque Paz de Oliveira, Casimiro Costa Moraes, tudo prefeitos que tudo ajudaram a restaurar esse município e crescer. Não tinha a oportunidade que tem hoje o Zé Juarez, mas todos fizeram, cada um fez a sua parte, né? Muitos grupos escolares, nos distritos, municípios, né? Muita coisa eles fizeram aqui e todos foram muito bons. Teve também o doutor Pedalmino, também, o Otacílio, tudo prefeito que trabalharam e fizeram muito pelo município de Irassema. Hoje nós temos, considerando como um dos melhores prefeitos em obras, o Zé Juarez, né? Ele tá vendo os feitos dele aqui dentro do município como um grande prefeito. Pra não rebaixar os outros, mas ele foi um dos melhores, né? Ele tá aqui provando que fez e tá fazendo e vai fazer mais, se Deus quiser. Seu Baroni, a gente percebe também o quê? Que o seguinte, esse prédio, que justamente a gente tá aqui na calçada dele, né? Que é o Sobrato Seu Gevaz Holanda. Percebemos que é um prédio de uma história imensa, mas de que a geração mais nova poucos conhecem, não é isso? Infelizmente, a geração tá ficando esquecida das nossas raízes, assim, nossa base, nossa cultura, não é isso? E eu lembro, assim, que eu pude buscar no acervo do município imagens, imagens aqui que justo, complementando o que o senhor tinha dito, que chegou realmente a ser uma prefeitura. E, se o senhor até confirmar, Câmara dos Vereadores também, segundo informações do passado, né? E a gente percebe que, antigamente, as festas municipais, que era do mês de março, né? Que era a comemoração anual, era algo mais elaborado, o pessoal se envolvia mais, porque tinham mais base, tinham mais cultura, né? Isso é uma verdade. E a gente percebe que hoje, sim, percebemos que ainda continua a tradição, só que aquela coisa, falta o gostinho do passado, né? A gente percebe que hoje está bem diferente do que já foi. Mas a gente vê que boa parte daqui da nossa história, a maioria não sabe, né? Seria muito interessante que eles pudessem buscar o acervo, saber um pouco mais da história, que é uma história bacana. Eu tive a oportunidade de assistir vídeos, buscar acervo, e foi muito interessante. Mas o seguinte, sobre hoje, nos dias de hoje dessa festividade, o senhor ainda acompanha de perto? O senhor ainda está próximo, assim? Ou prefere mais ficar observando mais já distante? Não, eu estou um pouco distante, né? Eu já estou numa idade meio avançada, trabalho muito, estou cansado. Mas eu assisto de perto, assim, todas as festividades daqui, né? Só não estou é frequentando como eu frequentava, que eu passei mais de 30 anos no clube, né? Como diretor. E lá eu me cansei muito, trabalhava muito a benefício do nosso município, né? Porque Irassema sempre teve gente que teve coragem de ajudar. Como o clube de Irassema era um clube acabado, e nós deixamos ele num clube muito bom. Trabalhando na lata, como eu trabalhei na lata para construir aquele prédio ali, o clube de Irassema, né? Aí, hoje não, hoje está mais fraco, porque apareceu clubes diferentes, o povo, a juventude gosta mais de uma fofoca, mais longe, né? E o clube está mais respeitado. Mas é um prédio muito bom, é da sociedade de mais de 200 sócios, né? Lá não é de ninguém, é da sociedade. E todo mundo trabalhou muito, e eu trabalhei demais. Mas, graças a Deus, tive muita coragem de fazer. Nem só eu, como muitos amigos aqui, Avelar, Edivar, e muitos outros fizeram aquele trabalho de passar a noite acordado. No outro dia, juntando garrafa, para que ninguém houvesse de ir mantê-lo. Eu tomei de conta dele quatro anos fazendo tertúlia. As tertúlia, eu comecei com 40 pessoas, terminei com 600 pessoas. Era muito bom, ninguém entrava de chinelo japonês, ninguém entrava de bermuda, ninguém levava bebida. Era uma ordem que eu tinha lá na portaria, trabalhava com a polícia, não deixava ninguém fazer desordem lá. E todo mundo gostava, era uma festa maravilhosa, as tertúlia daqui. Aí, mas o tempo vai passando, vai entregando para uns que não tem condições de fazer aquilo que não é fazido. Com a mesma carreira, fico só levando, levando para a frente, né? Sem fazer nada. A gente percebe que realmente a raiz está ficando mais desaparecida, nós estamos perdendo a nossa raiz, né? Está se modificando bastante a nossa história. É o seguinte, são 64 anos de uma longa história, uma história que é bonita, é bonita de se ver. Percebemos que o senhor, como um veterano, é o senhor, dentre outros, que a gente ainda pode conviver, presenciar, conversar, saber mais sobre essa história. E o senhor poderia fazer, sabe o quê? Para a gente complementar também, finalzinho agora, se o senhor quiser, pode mandar um alô para a filha do senhor, que está lá em São Paulo, para as filhas, no caso, que elas vão assistir a gente na TV Iracema. Sandri Leuza, Sandri Neide, Ednado, eu aqui estou sendo entrevistado pela equipe de jornalista, não sei nem se é, aqui de baixo, onde eu fico sentado toda tarde aqui. Eles estão me entrevistando aqui pelas coisas mais velhas do município, pela história do município, eu estou dizendo alguma coisa aqui do que eu sei. É uma satisfação imensa. Fique assistindo. Na verdade, eu vou corrigir um pouco o senhor sobre o negócio mais velho. Não é mais velho, é mais experiente, não é isso? Pois é. E percebemos que é assim, a história é bonita de se ver, a gente acompanha. Eu gosto muito de dizer isso aí, porque eu sou da geração mais nova, mas eu gosto muito de base, eu gosto muito bem da nossa cultura, né? E vamos ficando por aqui, meus amigos e minhas amigas. E vamos ficando por aqui, meus amigos e minhas amigas.